Salve rapaziada ligada no canal FM Mundo Moto no YouTube, inscreva-se no canal, deixe sua participação e curta grandes momentos do motociclismo brasileiro e internacional. O assunto hoje, claro, MotoGP, grande prêmio da Cataluña, uma corrida cheia de surpresas que começaram antes mesmo da largada, com o tombo do Jorge Martins na volta de alinhamento. Quando as luzes se apagaram, o Jack Miller disparou na frente, o Fábio Quartararo ficou ali no bolo, o Miller liderou até a segunda volta, quando foi superado pelo Miguel Oliveira da KTM, que saiu da segunda fila para fazer uma corrida soberba. O Oliveira liderou, o Quartararo também deixou o Miller para trás, cercou o Oliveira, passou na décima volta, o Oliveira estudou as trajetórias do líder do campeonato mundial e repassou o piloto da EMAR na décima terceira volta. Liderou com o Quartararo tentando chegar até a vigésima das 24 voltas, quando começaram os problemas do Quartararo. Ele foi ultrapassado pelo Zarco na reta, tentou devolver na curva 1, entrou meio por fora, escorregou e foi para um trecho da volta longa, que não deveria ser ali, porque a curva 1 e 2 é um S, a volta longa deveria ser numa curva isolada, não foi o que aconteceu. Ele saiu lá para a volta longa, voltou ainda na terceira colocação, o Zarco foi embora, tentando buscar o Oliveira, e ele ficou ali tentando resistir ao ataque do Miller, quando surgiu um outro problema, que foi o zíper do macacão abriu, desceu, abriu o peitoral lá do Quartararo, e ele ficou todo embaraçado com a situação, tentou fechar, mas porra, 300 por hora, vai fazer isso, né? E não conseguiu, aí jogou o protetor frontal para fora e seguiu assim até a bandeirada. Pô, lembrei de uma corrida do Jeremy McGrath, que falou assim, eu não venci porque a minha calça estava caindo, estava mesmo. O McGrath estava competindo no supercross e a calça dele começou a ceder, e ele teve que parar para ajeitar a calça e perdeu a corrida. O Quartararo não perdeu a terceira colocação na pista, apesar de ter corrido lá de peito, mas foi rebaixado. Logo depois, ele chegou em terceiro, à frente do Miller, mas perdeu três segundos, teve três segundos acrescentados ao seu tempo de volta, por conta desse problema lá na curva 1, usando o trecho da volta longa, coisa que aconteceu também com o Takaki Nakagane da Honda. Aí ele ficou na quarta colocação, pódio para o Oliveira, segunda colocação para o Zarco, terceiro para o Miller, e quatro horas depois do término da corrida, veio uma segunda punição para o Quartararo, dizendo que ele tinha corrido, afirmando que ele tinha corrido com um equipamento de segurança incompleto, mal ajustado, e ele tomou mais três segundos recuando para a sexta colocação. A meu ver, foi uma decisão errada, a decisão certa tinha que ter sido tomada na hora. E a solução seria bandeira preta com aquela bola laranja no centro, não é bandeira preta total de desclassificação, uma bandeira preta com a bola laranja, significa problema técnico em sentido amplo, ele teria que ter parado no pitlane, ajustado lá, levantado o zíper e voltado para a prova. Só que isso não aconteceu, ele continuou assim, o diretor de prova não tomou a atitude na hora certa, e depois veio essa punição adicional ao Quartararo, que achou graça, ironizou e tudo mais. Mas ele continua líder do campeonato mundial, com 14 pontos de vantagem, a Yamaha lidera também entre equipes e construtores, até a próxima corrida, pelo menos. E tivemos também na Moto2 um duelo da KTM, um grande domingo da KTM, um duelo da KTM entre o Remy Gardner, de moral alta, depois de promovido para a MotoGP, com o Raul Fernandes, deu Gardner na cabeça, segunda vitória consecutiva do piloto da Austrália, que lidera com 11 pontos de vantagem sobre o Raul Fernandes. E o Xavi Vierge voltou ao pódio, fechando esse pódio na terceira colocação, na Moto2, o que não acontecia desde o grande domingo da Austrália de 2018, tá? Feliz da vida. Na Moto3, aquele caos do início ao fim, né? E na bandeirada, Sérgio Garcia, por uma vantagem mínima. Se eu ver aqui, 15 milésimos de diferença para o Jeremy Alcoba, da Honda, e o líder do campeonato, Pedro Acosta, chegou em sétimo, mas segue, continua firme na liderança do Mundial, com 39 pontos de vantagem para o Sérgio Garcia, que assumiu a vice-liderança. Também tivemos a prova da MotoE, que foi uma loucura também, né? O Eric Granado da pole, a moto apagou na hora da largada, o Eric levantou a mão, aí gerou um atraso no procedimento de largada, aí a moto funcionou, uma confusão tremenda, o Eric teve que largar do pitlane, ele mesmo nos conta como foi essa novela elétrica do Domingo e Momeló. Fala aí, Eric Granado! Fala, Fausto, amigos do canal, aqui é o Eric Granado, diretamente de Barcelona. Bom, hoje é segunda-feira, já consegui refletir um pouco aí no que aconteceu no final de semana. Infelizmente, ontem as coisas saíram totalmente do nosso controle. No final de semana foi perfeito, não sei, os livros estavam bem, consegui a pole position, estava na primeira colocação, pronto para largar. E aí, como vocês acompanharam, a minha moto não ligou. Eu fiz tudo o protocolo de sempre de ligar a moto e, infelizmente, ela simplesmente não acendia. E aí eu desliguei e liguei, digamos, a chave principal da moto, como se tivesse reiniciado a moto, igual o computador. E aí, nesse meio tempo, eu levantei a mão por segurança, né? Para não dar a largada com a minha moto parada. E aí a moto voltou a funcionar na hora que os comissários chegaram. E eu falei para eles que estava tudo bem, fiz sinal de positivo, mas eles não deixaram largar. Fizeram um sair do grid. E mesmo com a largada atrasada, né? Que seria reiniciar todo o procedimento. Mandaram sair, que eu tinha que largar do box. Depois falaram que eu tinha que largar de último. Depois que eu tinha que largar do box de novo. Foi muito confuso. Eu realmente fiquei muito decepcionado naquele momento, porque eu sabia que a corrida já estava perdida. É impossível, com seis voltas, largando do box, recuperar. Mas, ainda assim, fiz uma largada bem lenta na hora que me liberaram para sair para a corrida. Eles demoraram muito para soltar o farol verde para me largar. Saí com muito atraso. E aí vim tentando buscar o pelotão, fazendo volta rápida atrás de volta rápida. Até que consegui chegar na décima colocação. E na última volta tinha um pelotão na minha frente. Eu queria muito passar ele para conseguir mais um ponto, porque cada ponto é super importante nesse campeonato. E aí, infelizmente, acabei caindo. Foi um erro da minha parte, mas acho que o maior problema, né? Eu perdi a corrida mesmo na largada e não naquela queda minha. Então, foi uma soma de várias coisas negativas que fizeram perder aí muitos pontos nesse domingo, que seria um domingo ótimo para a gente. Mas, enfim, eu quero ficar com as boas memórias, que eu estava rápido, que eu estava constante o final de semana inteiro. Lembrar de momentos como esse, ó, da última etapa lá em Le Mans, na França. Já tem um quadro aqui em casa já. A bike aqui, ó, pronta para mim treinar amanhã. E vida que segue, treinos continuam, preparação continua. Minha próxima compromisso é daqui duas semanas, a etapa do Campeonato Espanhol do Superbike. E depois, dia 27, a etapa no Lando da Moto E. Então, é isso. Conto o que eu gostei de vocês. Vamos para cima. Não pode existir nunca, que uma hora vai dar certo. Tenho certeza. Um grande abraço a todos. Obrigado pela torcida. Valeu! Pois é, né? Tudo acontece, né? O Alessandro Zaccone, que é o líder do Mundial, chegou na quarta colocação. E ele agora tem um ponto de vantagem sobre o campeão do ano passado, o Jorge Torres. O Eric recuou para a sexta colocação a 26 pontos do líder, com 100 pontos de vitória disponíveis nas quatro corridas seguintes, né? Nas quatro corridas finais da temporada da Moto E, que é menor. Então, o Eric tem condição de recuperar isso, mas é melhor levar um patuá no macacão, sem deixar o zíper abrir na próxima corrida. Grande prêmio da Holanda, a próxima corrida das elétricas, será no dia 27 de junho, 27 desse mês. Hoje tivemos também testes da MotoGP lá na Cataluña, experimentando vários componentes. Balança de carbono na Yamaha, letas novas na Honda, na Ducati. Acho que ninguém descobriu o que eles estavam testando, mas certamente alguma coisa havia também. A Aprilha testou, a KTM testou, o Dani Pedrosa esteve por lá. O melhor tempo foi do Maverick Vinhales. Deixa eu ver o tempo do Vinhales aqui. Tempo do Vinhales foi 1,39,4. Meio segundo abaixo da melhor volta da corrida do João Ranzarco. E meio segundo mais lento do que a pole do Fábio Quartararo. Os pilotos tiveram cerca de 90 voltas. Está todo mundo muito cansado. Depois de um fim de semana cheio de emoções, ainda um dia de testes oficiais na segunda-feira. Aqui no Brasil, o grande evento foi a abertura do Campeonato Brasileiro de Motos Velocidade. Tivemos muitas corridas lá em Corvelo. Na categoria principal, a Superbike Pro, a vitória foi do Rodrigo Dazi, da BMW, que venceu as duas baterias. Deixa eu ver o resultado aqui da turma da Supersport 600. Velber Junqueira e Rodrigo Gregório trocaram vitórias nas duas baterias. Rafael Lopes e Diego e Léo foram ao topo do pódio na Supersport 300. Tivemos também corridas do GP Gerais. E também tivemos a Yamalube Blue Crew R3 Cup South America com quatro corridas. Duas no sábado, duas no domingo. Vitórias sensacionais. Vitórias muito disputadas nessa categoria monomarca, que tem a classe Talent para pilotos de 12 a 22 anos. E a classe Cup para pilotos de 23 anos em diante. Na Talent, no sábado, vitória do Enzo Valentim. E na Cup, vitória do Herbert Pereira. No domingo, vitória do Gustavo Manso na Talent por 17... Quanto foi? Sete centésimos de segundo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Era sete centésimos de segundo, o segundo colocado. E na Cup, a vitória foi do Guilherme Soares. Mas parabéns a todos que competiram lá em Curvelo, nesse grande evento. E as corridas, todas as corridas, né? Do Goiás Superbike, do Brasileiro de Motovelocidade, especialmente da monumental Yamalube R3 Cup Blue Crew South America. A ordem é essa mesmo? Deixa eu ver aqui. R3 Cup Yamalube R3 Blue Crew Cup South America. É isso mesmo? Acho que é isso mesmo. Peraí, deixa eu dar um confere aqui de novo. Yamalube R3 Blue Crew Cup South America. É mole não, é South America. Então, todas essas corridas que foram muito boas, podem ser assistidas na íntegra. Nos canais, nos respectivos canais, né? Na CBM TV, na Yamaha Racing Brasil e também no Minas, no GP Gerais, no YouTube. Então, assim, o motociclismo esportivo e os talentos do presente e do futuro estão sendo descobertos, estão sendo colocados em evidência pelas novas mídias. Esse é o caminho irreversível dos meios de comunicação atualmente. Tá bom? Então, muito obrigado pela companhia, saúde e paz pra todos nós. Nos vemos no próximo episódio do canal FM Mundo Moto no YouTube. A gente também tá aqui. Valeu, rapaziada. Aquele abraço. Até lá.